E Porto Alegre terá menos dias de passe livre no transporte público a partir de segunda-feira por causa de uma lei sancionada ontem pelo prefeito Sebastião Mello. Uma outra lei foi sancionada e altera as isenções tarifárias. Está tudo lá no G1RS, mas nossa colega Janaína Lopes já nos traz alguns detalhes. Bom dia, Jana. Bom dia, Simone. Bom dia. Agora a gente vai ver as capas dos jornais e ver que a preocupação com os efeitos do tempo está na capa do pioneiro. Primeiro, quero destacar aqui à direita, no cantinho, na capa do pioneiro. Estiagem, escassez de chuva leva à colheita antecipada. O objetivo dos agricultores do trabalho dos bombeiros para combater incêndios que não param na serra também. Vamos ver a capa do DG. Está falando um pouco do ano que vem também. Em 2022, eles querem uma casa, um trabalho, um sorriso. O DG conta os desejos de 3 horas. Com mais de 400 startups, Porto Alegre avança como polo de inovação.